Eu adoro pintar o cabelo, a barba e o bigode Eu adoro pintar o cabelo, a barba e o bigode Eu adoro pintar o cabelo, a barba e o bigode Meu amor Não adianta me chamar de barba negra Porque eu não faço parte do ambice não Não faço não, não faço não Eu não sou o barba negra do ambice Não, não sou